Verdadeiramente uma noite de verão. Estamos em setembro. Eu quero agradecer ao meu professor, é assim que ainda o trato, a Arnaldo Ferreira, ter aceito logo o convite que foi feito para participar no ciclo deste ano. E o desafiador é em torno da figura do Marquês de Pombal. É o lugar, a apresentação que irá fazer é o gado pombalino, entre o análise e a exaltação. De facto, haverá poucas figuras da nossa história que suscitem essa dualidade de visões e de abordagens e de modos de sentido. Numa apresentação muito breve, já agora, há uma relação afetiva. Não foi só o meu professor na faculdade, foi o primeiro professor que foi ativo na faculdade. A primeira aula na faculdade foi ministrada. É o meu adame. Numa apresentação muito breve, eu vou seguir eu vou seguir aqui a nota. Aliás, vou lê-la. Portanto, nasceu, o Arnaldo António Pereira nasceu em 1946, em frente de Spada à Cinta. A terra mais citada do nosso país. Licencioso em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, tendo sido professor do ensino preparatório e secundário entre 1969 e 1976 e assistente da Faculdade de Letras do Departamento de História entre 1976 e 1989. Em 1983, iniciou a sua colaboração com a Associação Portuguesa de Municípios do Distrito de Estúbal, tendo orientado projetos de inventariação e divulgação do patrimônio cultural, assim como de criação e reorganização de bibliotecas e arquivos histórico-municipais. A partir de 1987, coordenou os serviços culturais da Câmara Municipal do Seixal, passando a dirigir o respectivo Departamento da Cultura, Desporto e Educação entre 1990 e 1993. Foi vereador da CDU na Câmara Municipal do Eiras entre 1993 e 2004, tendo assumido a gestão dos flores do desporto e dos centros históricos até 2001 e do desporto de 2001 a 2004. Nesta qualidade, coube representar a Câmara Municipal em várias instituições, como a Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico, a Universidade Atlântica e o Movimento Europeu para o Fair Play. Tem diversos estudos e trabalhos publicados no âmbito da história moderna de Portugal, da Metodologia Histórica e do Património Cultural. Obrigado, professor. Obrigado, meu. Boa noite. Bom, eu gostaria de começar por agradecer à Associação Espaço de Memória o convite, que já está presente aqui. É para mim um prazer. Vocês estão a ouvir bem. E já agora gostaria de fazer um ligeiro comentário. Quando eu aqui cheguei um membro da Associação, estava a dar indicações para uma excursão que penso que vão fazer próximamente a Marrocos. Eu recordo-me quando era estudante a Matuária de Letras que havia a tradição no quarto ano do curso de História de fazer uma excursão a Marrocos. Foi a primeira viagem ao estrangeiro, devo dizer-lo, não é? Iamos para a Espanha, a Marrocos. nos anos 60 do século passado, vejam há quanto tempo foi. Mas, se trago isto à colação, é porque há também uma relação com o Marquês de Pombal. Vou falar hoje. Não sei se os presidentes sabem que a última praça abandonada em Marrocos, Mazagão, foi abandonada por determinação no tempo do Marquês de Pombal. Justamente, isto integra-se e vale a pena visitar a Mazagão. Suponho que fará parte do vosso roteiro que visita a Marrocos. É, de facto, talvez a praça forte mais bem conservada de Marrocos que atesta a presença portuguesa. E toda a comunidade de Mazagão eram cerca na altura de 2 mil residentes que foi transferida para o Brasil onde fundou Vila Nova de Mazagão. Enfim, com muitos protestos mas de qualquer forma isto também é um aspecto muito significativo da política colonial de Pombal e de uma certa visão racionalista do seu tempo porque, efetivamente, na altura a defesa e a presença em Mazagão eram insustentáveis de todos os pontos de vista, do ponto de vista militar e do ponto de vista político, e o esforço principal incidia no provamento e na colonização do Brasil. De modo que, quando forem, suponho que irão visitar Mazagão, foi de facto Sebastião José Carvalho e Melo que terminou o abandono de Mazagão durante o seu governo. O título da comunicação desta noite é Sebastião José entre a exaltação e o anátema. Porventura, esta expressão é uma expressão muito exagerada, não é? E eu vou aqui deixar à vossa consideração alguns tópicos, prometo não ser longo porque seria interessante que depois, no fim, todos pudéssemos discutir alguns aspectos desta dualidade. E vou ler para não me perder, não é? Porque a memória também já não funciona muito bem a exposição que preparei para esta noite. Sebastião José de Carvalho e Melo foi um dos maiores e mais polémicos sadistas portugueses todos os tempos parece constituir uma evidência. O que explica que, como todas as personagens da sua dimensão, a visão sobre o homem e a sua obra, praticamente logo a partir do momento em que assumiu funções governativas, tem-lhe oscilado entre o louvor desmedido dos seus méritos e dotes de estadista e a crítica mais implacável da sua ação governativa, considerada tirânica, brutal e no fim de contas fracassada. Mas antes de partilhar convosco algumas reflexões sobre as possíveis razões e os desenvolvimentos desta visão dicotómica, gostaria de contextualizar o tema abordando muito sucintamente a noção de grande homem e o seu papel no curso da história, quer no plano historiográfico, quer na acessão de Cassirer, a que podemos chamar a construção mítica da história. Talvez possamos considerar Voltaire, no seu Essay sur l'amour, l'Esprit des Nations, o primeiro a considerar relevante para o conhecimento e compreensão de uma determinada época, o alargamento do universo factual, até aí circunscrito aos acontecimentos políticos, militares e diplomáticos mais tumbantes, aos aspectos mais triviais da vida cotidiana e às ideias de uma época, nas quais, aliás, se fundariam os usos e costumes que são a chave para a compreensão dos comportamentos individuais. Mas, paradoxalmente, Voltaire e a historiografia racionalista continuam a atribuir um papel decisivo aos grandes homens em conformidade de resto com o papel que reconhecem ao députa esclarecido. É por isso que o mesmo Voltaire nomeia os séculos por alguns dos grandes homens que lhe imprimiram a sua marca, Péricos, Augusto, Ião X, Luís XIV. Com o desenvolvimento da historiografia no século XIX, acentua-se a preocupação em investigar os aspectos coletivos das sociedades do passado, designadamente no âmbito da historiografia francesa e alemã. Todavia, guisou, para citar um dos exemplos mais sugestivos, quando se ocupa da história da civilização francesa, e ele intitulou a sua história como História da Civilização, mostra uma particular predileção pelo homem, enfim, o texto está em caráter um dos exemplos de espécies de cultura, mostra uma particular predileção pelo papel dos indivíduos e mesmo Michelet, que substitui a ação voluntária dos grandes homens pelo gênio coletivo do povo, tendo de algum modo introduzido este no palco da história, dispensa ao seu estudo concreto, individualizando na sua abstração o fio condutor da narrativa histórica. Também Herder, e a historiografia alemã, ao enfatizarem o conceito do espírito do povo, Volkheist, é um conceito que esteve a Herder, e que teve grande êxito na historiografia romântica, que constitui a identidade irredutível de cada nação e cuja apreensão se torna fundamental para conhecer o seu passado, encontram nas atuações dos grandes homens, aqueles que posteriormente Hegel designou por heróis, um fator explicativo imprescindível para a apreensão do de História. Foi Hegel, de resto, quem contribuiu de maneira mais elaborada para fundamentar filosoficamente o estatuto do grande homem, ao ponto de ser acusado em legitimar os regimes ditatoriais e os pesadelos totalitários que ensombraram o século passado. A gente suponha que conhecem a utilização dos quatro homens definidos pelo Hegel e, de facto, o herói é aquele que encarna e antecipa o espírito do tempo. Portanto, não está sujeito à moral porque a moral traduz-se na sua ação. O espírito do tempo traduz-se na sua ação. Esta concepção de História Heroica foi levada ao seu máximo expoente por Thomas Carlyle que considerava o herói como um beginner, um iniciador, porque vê mais longe e tem uma vontade mais forte, um homem capaz de prever e antecipar o futuro. No nosso país é bem conhecida a afirmação de Irpulano, de resto, muito influenciado por Thierry e Guizot, entre outros, embora criticando a Cervamente é, é o que sabem, nas suas cartas sobre a história de Portugal que apareceram na revista universitária em 1842. E passo a citar Irpulano. Pouco bastará para nos persuadirmos que a biografia das famílias ou dos indivíduos não pode caracterizar qualquer época. Antes, por contrário, a história dos costumes, das instituições e das ideias é que há de caracterizar os indivíduos. ainda quando quisermos estudar a vida do grande indivíduo moral chamado povo ou nações. Cá está apesar de tudo a influência do Volkheist do Émer. Proposição teórica que não impede na sua história política e institucional sublinhar o papel da vontade dos homens e desde logo na formação da própria nacionalidade entendida como um ato de vontade exclusivamente política. Mesmo as concepções marxistas de história colocam em ênfase na confitualidade social e na análise dos aspectos materiais e culturais das sociedades do passado não ignoram o papel tantas vezes preponderante do indivíduo na história sublinhado entre outros por Plekanov que dedicou um interessante ensaio justamente em teu lado o papel do indivíduo na história publicado nos finais do século XIX. Por fim Max Weber estabelece no seu conhecido ensaio a política como vocação três tipos de autoridade a tradicional a racional legal e a carismática sendo que os três tipos de autoridade podem combinar-se entre si de forma equilibrada ou preponderar um sobre os outros. O homem carismático devido à autoridade consegue reunir tem a capacidade de influir de forma decisiva nos acontecimentos e na configuração do seu tempo. Podemos assim admitir que a historiografia contemporânea longe de dispensar o papel dos indivíduos na história reconhece a sua importância embora à luz de novas concepções epistémicas não se coibindo também de emitir juízos de valor sobre o mérito e consequências da sua ação e mesmo de uma avaliação do seu legado contribuindo assim para estabelecer o cânone dos bons e dos maus mesmo que esta divisão oscila ao sabor da conjuntura e seja objeto de permanentes e por vezes inesperadas revisões. Veja-se o caso de algumas figuras históricas ao relevo do século XX ou citar alguns em qualquer Lenin Gustavo Mau Hitler Mussolini Schatz Goel cujo papel decisivo para a marcha dos acontecimentos mudar o nosso tempo é consensualmente reconhecido sendo que a caracterização e a avaliação da sua ação está sujeita a flutuações dependentes não só da instigação histórica mas dos posicionamentos ideológicos que aliás não deixam condicionar esta. Quanto à história de Portugal o cânone dos grandes homens merece um consenso relativamente amplo embora com algumas divergências significativas. Até ao século XVII pessoa enuncia-o na mensagem quando a gente se recorda do cânone persoano dos heróis portugueses na mensagem relativamente aos quais há um consenso pessoa é de resto talvez dos poucos a incluir no cânone duas ou três mulheres da nossa história desde a mãe fundadora dona Teresa Felipe Glencastle e a Inês de Castro por outras razões e após esta data embora com mais parcimónia foram também incluídos outras figuras foram também incluídas entre as quais Pombal a lista completa mas posso citar Pombal Fontes Freira de Melo Afonso Costa Salazar para não citar outras figuras mais recentes. gostaria ainda de dizer que isto é só para de algum modo explicitar como posições sobre a teoria da história de Portugal podem ser influentes no sentido de estabelecer o tal cânone dos grandes homens cito sempre o exemplo de António Sérgio enfim do panteão dos heróis portugueses fazem parte Afonso de Albuquerque por exemplo o António Afonso de Albuquerque e o Infantão Henrique o António Sérgio no ensaio consagrou à política de transporte e à política de conquista sobrepõe que era Afonso de Albuquerque que era o Infantão Henrique no caso do Infantão Henrique e do Infantão Pedro teria uma visão mais lúcida dos problemas portugueses e do destino português e ao Afonso de Albuquerque para a sua política de conquista o D. Francisco de Almeida para a sua política de transporte há estas nuances digamos assim mas há um relativo consenso relativamente às grandes figuras da história gostaria agora de examinar a figura de Pombal à luz deste resumido enquadramento colocando três questões do resto interligadas à vossa consideração a primeira pode considerar de Pombal um grande homem que marcou decisivamente o seu tempo e o rumo da nossa história em caso afirmativo como definir a excepcionalidade da sua ação e da sua obra governativa a segunda questão em que medida a sua autoridade pode ser considerada uma autoridade carismática a terceira como explicar a dicotomia avaliativa do seu lugar quer no plano historiográfico ultimamente mais mitigada quer sobretudo no plano simbólico estas questões podem sintetizar-se em duas perspectivas que embora matizadas são antagónicas a dos que reconhecem independentemente o quadro historiográfico e ideológico em que situem essa marca decisiva e o caráter singular da sua obra e a daqueles que a desvaluizam ou consideram negativa seja no plano da sua modernidade e paradigma reformista seja no dos métodos utilizados para aplicar como referi no início estas duas perspectivas começam a desenhar-se logo desde a vacunação com baluzes depois do terremoto de 1755 quando com bal começa a proponderar no governo na ação reformativa a oposição de setores sociais importantes nobreza tradicional e instituídas é ilustrada pela célula de carta a um grande Espanha que alguns atribuem à inspiração se não mesmo à mão do seu colega de governo Diogo de Mendonça Corpo Real e em 1777 no dialvar da viradeira um documento da época dá conta do descontentamento que alastrava toda a sociedade passo a citar não há palavras que bem expliquem o contentamento que teve o reino com a morte deste rei tinha falecido D. José I não porque lhe fosse aborrecida a sua vida mas porque lhe era pavorosa a permanência do seu governo no dia 27 de fevereiro depois da morte do monarca encheram-se as praças e as ruas de Lisboa de populares que festejaram passo a citar um documento da época o verem-se restituídos à sua inteira liberdade e já livres daquele cruel dragão que chegava a punir os mais recónditos pensamentos e a inocência mais incontestável no plano apologético até porque o clima da viradeira não permitia a expressão de outras vozes a defesa ao contrário do sucedido durante o seu consulado as apologias foram mais mutas e as críticas continuas mitigadas a apologia dizia eu ficou reduzida ao próprio interessado subtevimento está a entender que a substância da política teve o seu contributo mas os métodos foram de integral responsabilidade uma nota depois do seu retiro em Combal o seu exílio em Combal na altura não era formalmente um exílio resolveu com a autorização da nova reina retirar-se para Combal o marquês se viu em redigir uma apologia que é constituída por 15 apologias e quero dizer que foi justamente por essa razão que ele acabou por ser processado sujeito a um processo judicial porque a linha de defesa desenvolvida nessas apologias era intolerável do ponto de vista do novo poder visto que no fundo ele justificava e atribuía toda a responsabilidade dos seus atos a Dom José portanto do ponto de vista oficial isso não podia ser aceito não podia ser aceito e portanto é isso exatamente foi a publicação desta apologia que esteve na origem do processo judicial que foi movido e até da sua condenação não teve consequências com a implantação do regime liberal e a instabilidade que percorre praticamente todo o século XIX assiste-se ao protestimento da polémica sobre o Pombal e o Zé Rugado que adquiriu uma grande veemência e inusitada projeção pública nos finais do século quando no seguimento da humilhação do ultimato em 1890 Pombal é elevado a herói nacional pelo Partido Republicano tem-se considerado paradoxal a admiração que de um modo geral liberais e republicanos votaram ao nerd português os seus inimigos chamavam mas o paradoxo pode ser entendido alguns de uma visão muito idêntica da nossa história das razões do nosso atraso e do programa político de regeneração necessário para o Supremo com efeito liberais e republicanos partilharam no essencial uma perspectiva análoga sobre as causas do atraso e decadência nacional peso excessivo de um clero petrógrado e supersticioso desequilíbrio nas relações com a Inglaterra papel negativo da inquisição pendência agrícola e manufatureira do exterior etc etc e convergiram na substância das coisas num projeto de regeneração nacional a divergência estava sobretudo nos métodos e no exercício sem freio da autoridade do Estado para atingir os objetivos poderes Oliveira Martins exprim de algum modo o ponto de vista liberal e mesmo republicano sobre o projeto político pombalino e as razões do seu malogro não divergindo substancialmente a sua interpretação da de outros estudiadores dessa época nomeadamente luxuriano e latino-coberto a ação de pombal e passo a citar Oliveira Martins um representante iminente e secretário audaz do naturalismo do século XVIII incluída no período que vai de 1500 e incluída na história de Oliveira Martins no período que vai de 1580 a 1770 aliás dividido em dois períodos um correspondente à dominação filipina de 1580 a 1640 e outro de 1640 justamente até à morte de D. José I em 1777 a que Oliveira Martins chama sugestivamente o período da decomposição a decomposição entre os méritos da ação pombalina excetuando a brutalidade dos meios passo a citar ao D. José Martins é mistério aplaudir com ambas as mãos a dupla destruição da sociedade de Jesus e da identização porque ambas já caducas serviam apenas para proteir do modo corretor um Estado já na clara pombal queria construir uma nação com a ideia de fazer dela um entido autónomo e forte continua a citar Oliveira Martins mas logo que o rei anónimo acabou e com ele desapareceu da cena o importuno que adornava Lisboa com a casaria insípida da Baixa e o reino com uma fantasmagoria de leis ímpias e estrangeiras a máquina desconjuntou-se desde logo desde que o maquinista alargou e para ensinar aos utopistas que uma nação não se inventa que um organismo é uma coisa diversa de um maquinismo veio a reação de Dona Maria Primeira repor à luz a evidência o verdadeiro Portugal beato suez violento e ridículo acabei a situação de Oliveira Martins de modo que o projeto como sabem Oliveira Martins foi muito influenciado por ideias positivistas no seu tempo e eram essas ideias que condicionam a sua visão da história de Portugal e até a apreciação muito negativa que faz da expansão portuguesa e portanto a grande crítica é que é o voluntarismo do projeto Pombalino de impor à força de facto um projeto reformista que contrariado a libertação que chamam aqui o organismo esta visão um pouco positivista da nação portuguesa e portanto estaria necessariamente condenado ao fracaso mas que de um modo geral corresponde a esse projeto de regeneração nacional que os liberais que o liberalismo também formulou esta polémica foi marcada pelos tópicos do debate político da época e teorias da história que a visão do país implicava anticlericalismo que o antijesuitismo é a expressão mais radical função social da aristocracia projetos de regeneração nacional modelos de desenvolvimento económico apenas a partir do século XX a polémica quero ainda dizer em que depois podemos comentar isso que do outro lado a visão negativa é sobretudo marcada pelo legitimismo no século XIX foi sobretudo em 1900 a partir de 1981 Camilo que muito contribuiu digamos assim para essa imagem de déspota do Marquês Pombal também Ramalho Ortigão e outros e sobretudo muitos estudiosos influenciados ou de algum modo condicionados pela companhia de Jesus e pelo debate antico-lerical que então marcava a sociedade portuguesa apenas a partir do século XX a polémica sobretudo no domínio da historiografia propriamente dita vai perdendo violência e ganhando contornos historicamente mais fundamentados nomeadamente graças aos trabalhos de João Lúcio da Ceverdo e Jorge Bós de Nacer e também aos contributos de Estúdio da Cerveza de Fernando Navais e Francisco José Calazans Falcão entre a corrente que sustenta a dimensão de grande homem do Marquês citaria dois casos que me parecem exemplares e já relativamente mais recentes Joaquim Veríssimo Serrão e José Augusto de França por situarem de algum modo por exemplificarem duas correntes enfim que não podem considerar-se idênticas do ponto de vista dos pressupostos de que partem na monografia biográfica de que Bicó o Marquês Veríssimo Serrão considera-o um grande estadista responsável por uma ousada política de reformas tendente a modernizar o país tentado justificar e passo a citar a brutalidade dos seus métodos de atuação política designadamente um processo contra as táboras atribuindo a responsabilidade primeira a D. José I que aliás faz a Agostina de São Luís que também tem uma interessante biografia consagrada ao Marquês Contato o caso de Serrão Joaquim Veríssimo Serrão é exemplar por exprimir também a admiração relativamente a um homem político que expulsou as ruítas e suspeito de simpatias maçónicas da parte de um quadrante histórico que se julgaria mais reservado mas não é o único basta invulgar por exemplo a apreciação de Franco Nogueira na sua biografia de Sarasar Pombal juntamente com Nuno Alvas o infanto D. Henrique e D. João II são considerados os quatro grandes heróis da história de Portugal a perspectiva de Franco Nogueira dispensa apresentações quanto a José Augusto de França cujos estudos têm incidido sobretudo sobre a construção da Baixa de Lisboa passo digamos assim a referir dois aspectos fundamentais em primeiro lugar ele começa por anotar e é uma análise interessante que o Pombalino como adjetivo ou como substantivo em que se transformou pelas necessidades do discurso faz parte do nosso crédito histórico dessa rede de símbolos dessa mitologia da história portuguesa e que o Marquês de Pombal foi o único homem que gerou uma tal palavra que serve para classificar as suas ações o seu próprio período político e que fica isolado como Pombalino em relação ao estilo d'arte e a uma definição artística conclui José Augusto de França que o signativo in aplicado à caracterização do tempo de Pombal é uma exceção na nossa história comprovando assim a envergadura do Marquês e a sua inscrição no nosso universo simbólico e de facto é verdade se vai reparar e nós falamos em período joanino muitas vezes identificamos determinados períodos históricos com o signativo hino aplicado a reinados ora bem o único período da nossa história é que se aplica este signativo que não decorre de um rei é o período Pombalino e por outro lado ao contrário muitas vezes da expressão pejorativa que tem determinadas designações poderíamos pensar na maior recente salazarista o designativo hino e o i está aplicado a Pombal tem sempre uma connotação positiva nós falamos em construído Pombalino em Arte Pombalino na Baixa Pombalino até falamos dos municípios Pombalinos tanto se orgulham de o ser o Eiras é o município Pombalino portanto a inscrição no universo simbólico português do Pombalino de facto tem este aspecto positivo e tem algum significado desse contexto e depois começa a vir que a grande acumulação dos álbuns de França vem e agora me vou almoçar disso pela conciliação do paradigma de modernidade que ele vê no projeto Pombalino e a expressão plástica desse paradigma é a reconstrução de Lisboa depois do Tramoto que gera os de França é talvez o maior estudioso mais competente quanto à relativização e desvalorização da política Pombalina procurando situá-la no contexto do seu tempo e retirando consequência relevante no vir-centro do nosso país tem com matizes variadas feito o seu caminho em aproximações historiográficas mais recentes um dos maiores e a meu ver dos mais competentes especialistas do período Pombalino Jorge Vaz Macedo é certo num tempo em que os pressupostos epistémicos em que aceitava a sua interpretação eram diferentes dos que informaram os seus trabalhos posteriores não desvalorizando a ação pessoal do Marquês relativiza-a no contexto da época e da sociedade onde se integra não é por acaso que cite Herculano como epígrafe do seu trabalho sobre Pombal publicado em 1951 e epígrafe busquemos a história da sociedade e deixemos um pouco a dos indivíduos esta relativização com maior ou menor graduação do peso e do papel de Pombal caracteriza de um modo geral toda a copiosa produção historiográfica mais recente embora não rasure a apreciação dicotómica da sua ação e da sua dimensão de grande homem e continua a não ser indiferente a pressupostos ideológicos que norteiam as várias perspetivas sobre o futuro do nosso país em suma estão enfim diretamente relacionadas com aquilo que podíamos chamar teorias da história cito a título de exemplo assim de se intitulada o tempo de Pombal da autoria de Nuno Gonçalo Monteiro na história de Portugal coordenada por Rui Ramos onde ele conclui que Gonçalo Teixe conclui mas o que mudou com o reinado de Dom José e com o governo do seu valido até que ponto em Portugal o século XVIII foi de facto o século Pombal a primeira resposta que aqui se fornece contraria claramente as pretensões mais cobradas ao contrário do que se possa pensar na economia e na sociedade a reforma as pombalinas só por si não se percebe muito bem o que é que significa só por si não produziram efeitos marcantes a longo prazo considerada enfim a ação do Pombal perfeitamente integrada no seu tempo e não relevante em termos de consequência de passagem note-se uma certa incongruência no argumento dado que em todo o plano da história de Portugal reformada por Rui Ramos há apenas duas personagens da nossa história que dão título a dois capítulos sabem quais são? Pombal e Salazar todos os outros capítulos não têm designação de nomes portanto há aqui uma certa incoherência porque justamente este período Rui Ramos Nuno Gonçalo Monteiro chama o tempo de Pombal para concluir que Pombal não tem grande importância em relação à astrologia estrangeira enfim só como exemplo há um estudiador inglês um especialista pombalino conhecido Kenneth Maxwell publicou um estudo um interessante estudo sobre Pombal já traduzido para português e que mesmo reconhecendo digamos assim o papel de Pombal tenta é outra perspectiva da historiografia a situar a sua ação sobretudo numa perspectiva muito pragmática da resposta a desafios do seu tempo não é? e não isolando digamos assim o período pombalino no contexto de 700 feito este breve incompleto resumo nós podemos desenvolver muitas outras perspectivas talvez possamos tirar as distintas conclusões a primeira independentemente dos juízos sobre o mérito e alcance da sua obra parece não estar em dúvidas sobre o caráter marcante da mesma bastando colgir os títulos dos trabalhos e dos capítulos das obras gerais para encontrar o nome próprio ou o objetivo pombalino a identificar a época deste carismático isso significa relativamente à segunda questão que eu expliquei se a autoridade de uma caixa pombalo pode ser considerada carismática pode ser considerada carismática é bom sublinhar muitas vezes já na má interpretação da formulação de Max Weber que a autoridade carismática não é apenas a autoridade do tirano nem é uma autoridade que dispensa a fundamentação racional legal e a fundamentação digamos assim tradicional só que digamos assim o mérito e o papel do personagem se sobrepõe embora não dispense estas duas componentes um terceiro aspecto continua a ser também uma evidência a inscrição da figura do marquês no universo simbólico dos portugueses com uma conotação genericamente positiva mas com afloramentos negativos mais acentuados no século XIX e na Primeira República a que não são alheios pressupostos e posições ideológicas da época muito marcadas pela polémica anticlarital a valoração positiva consiste em perceber na sua obra um designio de modernidade e de grandeza nacional que a reconstrução da baixa lisboeta é expressão plástica a valoração negativa tem sublinhado um voluntarismo autoritário estéreo que acabou por falhar e uma flagrante contradição entre o mercantilismo das políticas económicas e o fisiocratismo e o fisiocratismo emergente que retira o eficácio e alcance às suas formas o antijesuitismo que alguns consideram enigmático é um grande estudioso que é um jesuíta do problema do Pombal e dos jesuítas publicou recentemente um livro Os Enigmas do Pombal e considera por razões que depois também seria interessante aqui discutir enigmático entre outros enigmas como é que é este Pombal enigmático a santijesuitismo de acordo com alguns a própria ascensão política do Pombal que é um jesuíta o padre Carbone que seria um dos principais responsáveis pela sua chegada ao governo de uma maneira mas o que eu queria aqui considerar é que realmente o debate e esta visão dicotómica e sobre a personalidade do Pombal é muito influenciada pelo antijesuitismo pelo problema da política antijesuítica do Pombal e também aliás mais no plano simbólico do que no plano historiográfico atual e também pela problemática digamos assim da função social da nobreza qual era a posição de Pombal relativamente à velha nobreza até que ponto ele exprime digamos assim uma visão burguesa antagómica à da nobreza tradicional gostaria de terminar com as cintas novas quanto a mim isto para pôr o problema do pragmatismo versus ideologia o dilema de saber se a ação governativa de Pombal obseceu a um plano previamente concedido ou foi determinada por um pragmatismo ditado pelas difíceis circunstâncias que o país então atravessava em que a redução das remessas do ouro brasileiro e a aguda crise financeira a assumir um papel de relevo não faz grande sentido nem deve ser interpretada como relativizando o papel formal ideologia e pragmatismo constituem fases inseparáveis da mesma moeda apesar do sentido prático que deu provas parece indiscutível que o pombalismo foi norteado por um projeto de modernização entre aspas da sociedade portuguesa inspirado pelo ideário do despotismo esparcivo e baseado num diagnóstico partilhado pelos círculos ilustrados da época que atribuía o atraso do nosso país a atavismos paralisantes e uma espécie de desgenerescência do Estado com orgia superárea do enviar esse paradigma foi em grande medida perfilhado pelos liberais e portuguesanos e representa um fator decisivo na valoração positiva do lugar do pombalismo numa situação particularmente difícil e complexa caracterizada por perigos e ameaças externas de vária proveniência e natureza a política pombalina nesta perspetiva procurou acaucular e defender os interesses portugueses à maneira tradicional privilegiando a aliança inglesa mas numa posição mais forte reivindicando firmemente uma completa reciprocidade de conveniências para atenuar a subalternidade portuguesa e ensaiando por outro lado um sistema de alianças mais amplo que garantisse a impenência e naturalidade de Portugal mantendo tanto quanto possível afastados os conflitos e rivalidades que lhe seravam um componente da Europa é neste contexto internacional que o princípio do exclusivismo comercial e as pretensões territoriais portuguesas na América do Sul são tenazmente defendidas durante o consulado de Bombalino embora nem sempre valem-se e este segundo aspecto é um aspecto e aí estou de acordo com a perspetiva anunciada pelo professor Calazans Falcão por Falcão peço desculpa por Borges Macedo entre outros em que de facto retira uma certa singularidade ao período do Bombalino porque nós podemos perceber alguma continuidade política e não há uma ruptura absoluta com o que se seguiu depois mas digamos assim o não isolar o período do Bombalino como um período excepcional digamos de corte com o que estava antes e de ruptura com o que se seguiu não significa que ele não se revista de características próprias e que o Matheus Pombal e o que acabei de ler de respeito a uma ação política também evidencia essa continuidade não tenha de facto imprimido um cunho próprio a essa época e para terminar enfim em vários trabalhos que eu tenho dedicado ao Mércio S. Pombal coloco sempre esta questão porque acho que é uma questão estimulante interessante e continua perfeitamente atual que é esta pergunta até que ponto o reformismo pombalista no seu empate com uma arcaizante uma mentalidade arcaizante residual que o condiciona e limita não tipifica as dificuldades ou impotência dessa burguesia em superar mesmo num quadro político autoritário o peso bloqueador de fragilidades inércias sem dúvida terminando-se a perceber o atraso por eles ou seja até que ponto nós não continuamos aprisionados digamos assim por um dilema pela formulação de sucessivos projetos de regeneração nacional que contrariem esta visão do nosso atraso da nossa decadência que parecia até há pouco o tempo resolvido com a nossa internação europeia magicamente nos trazia esse desenvolvimento e essa modernidade e agora podemos reconhecer de maneira um pouco de loja que as coisas funcionam bem assim e de algum modo reacente-se o debate o debate sobre o nosso atraso sobre as causas dessa atraso e como é que podemos ultrapassá-lo pronto entendo ele também está a subir a sua opinião então abrimos agora um período de debate quem se inscreve se ninguém se inscreve inscrevo-me eu com uma pergunta muito pequenina mas enfim há uma curiosidade que eu tenho professora que é a seguinte eu tenho uma coleção de postais ilustrados editada pela câmara de Pombal câmara municipal de Pombal um dos quais mostra uma fotografia a preto e branco com aspecto antigo deve ser uma fotografia antiga são postais antigos de Pombal que tem legendado a casa onde morreu o marquês de Pombal simplesmente acontece que essa casa numa rua é uma pequena casa térrea com aspecto muito simples uma porta só de um andar uma casa muito simples foi lá que ele morreu ora bem o que é que acontece e é essa a questão que eu coloco como é que o marquês de Pombal que era um homem que viveu por exemplo em Oeiras num grande fausto e temos o exemplo do palácio que tantas vezes visitamos e que era de um fausto enorme alguém habituado a viver em condições excepcionais de luxo de luxúria quase diria como é que essa pessoa nos últimos anos da sua vida entre aspas vai exilar numa terra que é Pombal que não seria muito grande seria uma pequena terra e vai morrer numa casa tão tão pequena tão tão popular ou seja isto é Pombal quando foi para Pombal o marquês Sebastião José quando foi para Pombal foi viver para onde? ele morreu naquela casa mas se calhar não vivia naquela casa foi a casa onde morreu mas eu ele viveu quando foi exilado para Pombal tanto quando sei não é? e posso também recorrer à ajuda dos especialistas formalistas que aqui estão mas de facto após o falecimento de Dom José e Pombal já tinha uma idade avançada mas nasceu no último ano no século anterior em 1689 em 1699 em 1699 portanto Dom José faleceu em 1777 o local já tinha uma idade muito avançada o juvento estava a mudar ressentiu ressentiu que com a chegada ao poder de Dona Maria II e de Dona Maria I a sua situação tornava-se mais precária e imediatamente pediu admissão e num primeiro momento e imediatamente enfim se gerou também esta colina que depois foi o acentuário que se é o nome de viradeiro de possibilidade relativamente a mais e terá sido essa a razão ele não foi para Pombal exilado num primeiro momento foi pediu licença para ir lá a sua quinta simplesmente o que se diz é que a casa dessa quinta não se encontrava em condições de acolher e por isso mesmo não foi habitar essa casa modesta na própria vila onde durante o período em que esteve em Pombal depois do processo que foi movido e na sequência desse processo ele sim foi denominado ao exil formação formal já estava lá e portanto lá permaneceu mas ficou nessa casa que eventualmente na sua ele continuou com uma curiosíssima correspondência era interessante recolher toda a obra completa de Pombal que ele publicou muito e algumas obras sobre outros nomes porventura são da sua autoria a começar pela noção a nível é o juíte próximo que provavelmente também é da autoria romantês mas de qualquer forma é esta a razão portanto a tinta da gramela provavelmente não remuneria dos instubiosos condições para o alojar a ele e a mulher e a filha o filho continuou em Lisboa e portanto teve que alojar-se nessa casa que também suponho era da sua propriedade em Pombal que é uma casa a partir do momento desta muito obrigado mas eu creio que foi também a casa onde morreu um conto que este é melhor não foi não foi não era a segunda figura de deitar fora claro se compararmos essa casa com o palácio do Marquês até com o celular nasceu era uma casa mais modesta e os próprios se queixam lá quando estava a citar as suas cartas eram-se próprios se queixam as cartas o desconforto as condições mais ou menos precárias deve-se amobilar à pressa mas de facto a outra casa a casa da Quinta propriamente dita precisava de obras de grande vulto de recuperação e de restauro e portanto foi mais prático ele ter-se alojado é uma casa terra e ele já não teve tempo para ir depois para a Caíta na sua casa entretanto morreu agora eu durante a sua vida ele viveu nessa Quinta um período após o casamento também praticamente durante 10 anos sim em acordo com vários testemunhos da época dedicando-se e tendo um grande gosto para os trabalhos agrícolas a própria nas suas cartas confesso que eram as suas principais predileções a agrícola é uma narrativa interessante sobre essas características bem humildes é a do francês agora vou tentar aqui é o Alzheimer lá e está cá é um viajante francês que até deixa dois desenhos bonitos da casa isto em 1850 da década de 50% de 19 e inclusive também um desenho da sala onde está o túmulo e ele deixa uma interlocução como é que se pode ter em estado de abandono alguém com a contante da história de Portugal o que é interessante porque de facto nessa época a relação que se tinha com o que tinha sido do Marquês tinha-se realmente perdido por ter-se falado em túmulo apareceu mais uma questão que isto é umas atrás das outras onde é que está sepultado o Marquês de Palval Sebastião José não se sabe sabe-se onde? na igreja na igreja da memória na igreja da memória onde é que como? o que é? que nem está a julgar ah não sei não sei onde é que é agora estamos a falar foi 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 certo que é que o que é que é que era falar não sei não a igreja da memória não sabia fica ali no altar ah obrigado está numa cafela na igreja da memória como? Está numa cartela de igreja. Mas foi trazido no primeiro centenário da morte, não foi para... Não, não, é mais tarde, mais tarde. Não, não, é mais tarde, mais tarde. Primeiro foi para a cartela das coisas. Desculpe, pois é que todos os poucos vêm desde a memória. E atrás estão-se aqui, já de falta de som. Só se a pessoa... Da rua Formosa. Da rua Formosa. Não tinha o celular dele. Da família, no celular da família. Que era o pateão da família dos Carvalhos. Lá estavam todos. O Paulo Carvalho e Taídos. Os dois... As duas esposas estavam lá. Uma das duas a demoronhas, uma do menor. Uma filha menor. E a pergunta que se faz... A pergunta foi dos corpos depois da que de ser esposa de polícia. Gostaria de saber. Só Deus sabe. Não foram trancar fiados. Os corpos. Os corpos. Havia um panteão na capela japanista. Na rua Formosa. Com a celular da esposa. Sim, durante muito tempo... Estavam lá os irmãos. Estavam lá as mulheres. Houve uma grande polémica. E eu perguntei há bocado isso ao Marinho. Durante muito tempo houve uma grande polémica. Se ele realmente é transparado para a igreja da memória. O Marquês é que se ama o papel. Ou se é a alçada dele. Já agora... Já agora... Já agora... Já agora... É provável ao que isto nunca se saiba. É provável? Nunca se sabe. Só fazendo o exame da ADN agora. Já agora só mais uma curiosidade. É... A partir do momento em que o Marquês... Ah... E até... Até o... Até chegaram a Pombal. Até o INA... Vir a ocupar o palácio. Quem é que a seguir vai ocupar o palácio da família Pombal? Se alguém... Não... Quem adquiriu o palácio foi a Fundação Carlos Golben. E a Fundação adquiriu... Porque tinha a perspectiva de instalar a sede da Fundação. Depois chegou à conclusão... E aliás há uma intervenção... Que embora discutível... Eu acho que... Não desfigura o jardim... Do Ribeiro Teles. Do Ribeiro Teles. No próprio jardim. Não desfigura o jardim. Não. A Fundação considerou que não tinha condições... O palácio não tinha condições para acolher todos os pobres. E sobretudo o acervo museológico da Fundação. E comprou o terreno na Avenida de Berna. E construiu um edifício de reis. E a Fundação cedeu... Cedeu... Ao Estado ou ao Instituto Nacional de Reislação. E depois... Penso que isso era o conhecimento dos presentes... A Câmara Municipal de Reiras... Adquiriu o palácio... Na perspectiva até... Neste momento... Houve um ponto afastado dessas questões... Não sei concretamente o que é que se passa... Mas havia várias perspetivas... Relativamente ao palácio... Podemos chamá-lo do Museu Pombalino... O Museu Federal Pombalino... Havia várias perspetivas... Mas essas perspetivas passariam pela transferência do INA. Como agora parece que o INA... Vai ser extinto... Digamos assim... Já saiu praticamente... Já saiu... Praticamente já saiu... Agora coloca-se a todos os leirentes... E esta associação... Porque eu penso que todos devemos ter uma palavra a dizer... Relativamente ao aspecto que é fundamental aqui para a Vila... O que é que pensamos... Claro que tem que haver uma perspetiva... Perspetivas culturalmente... Historicamente fundamentadas... Mas também... Enfim... Eu não gosto de utilizar essa palavra... Que agora está tão voga... Não é? Mas também financeiramente equilibradas... A palavra que eu ia utilizar é sustentável... Nenhum valor é essa palavra... Mas... De facto... É uma questão que agora está na ordem do dia... Pois... Eu sempre defendi... Já agora é a minha opinião... Pessoal... Que... Se devia aqui criar um centro de estudos pandalinos... Um centro de estudos pandalinos... Que devia ter... Enfim... Várias portentes... Vários aspectos... Museológicos... Desde... Enfim... Um centro de implementação... Um espaço... Porque não... Um espaço também museológico... Etc... Enfim... Porque esse espaço museológico é importante... Enfim... Do ponto de vista... Até do ponto de vista... E tal... Pois... De... Educativo... Ecológico... Até turístico... Porque não... Etc... Mas não sei... Neste momento... Francamente... Estou completamente... Afastado... Destas questões... O que penso é que esta associação... E os municípios do Eiras... Não seriam desinteressar delas... Completamente... Acordo... Agora... Só uma pequena observação... Só uma pequena observação... A que inventou o Palácio com o Sr. Segundo... Que o produ gaat... Quem eu como confinou... Também não... Pois de... Nunca deu a Quan ответ. Exato, a Goubencki, isso é verdade. Uma decisão como a fundação de Goubencki não atiriu diretamente, digamos assim, a família. Agora, aí há outra coisa que talvez o Sr. Romulo dos Santos, como grande especialista, possa ajudar. Porque, por exemplo, relativamente ao espólio e ao acervo que existia no Palácio, muito dele, provavelmente, ficou em posse da família, não é? E é sabido que ficou em posse da família. Não, mas eu penso que algum traficado, quer ao nível da documentação, quer ao nível de quadros, por exemplo, traficado, seguramente, traficado. E os próprios o dizem e o afirmam, não é? Não sei até que ponto o outro foi desencaminhado. Uma questão também que está em aberto. Foi um grande leilão, que foi em 1929. No qual as peças fundamentais, digamos, não estavam, mas tem toda a série Régia, o recheio da Sala do Trono, tudo isso foi tudo vendido nesse leilão. Portanto, muito pouco ficou o papel. Pode ser mais difícil, mas foi muito pouco. Mas, agora, aproveito para dizer que nós, por acaso, uma das nossas conversas de verão, deste verão, foi precisamente sobre o património do Eiras e levantámos o problema do Palácio Pobal, e da Quinta de Cima também, não pode ser dissociado. Exatamente. Porque, para já, o que vai acontecer é que a Câmara vai estar a serviço lá no Palácio. Portanto, a saia da coroa vai ficar, enfim, essa aqui de Casa do Cão. Apreviando. Mas, há a ideia de se promover um grande debate, com o apoio da Junta de Freguesia e uma série de especialistas portugueses, sou precisamente o destino a dar este Palácio. Porque, realmente, isto tem de ser muito bem discutido e nós não podemos ficar de maneira nenhuma quietos. Mas, já há, aqui há, um mês atrás, quando estava o problema, precisamente porque instalar serviços da Câmara. Aquele Palácio, realmente, é mal empregado. E, especialmente, havendo tantos anos em que estava à espera de uma menina saísse, para se pudesse fazer qualquer coisa digna, irem para lá, depois, gabinetes, enfim... Enfim, que não será o mais indicado. Houve, também, umas ideias de fazer um hotel, que a maior padrinha que pensavam que era desastrosa. Bem, eu, aqui, gostaria de, agora, de dar a minha opinião, que é assim, não tenho medo de parecer politicamente incorreto. Ah, ainda bem. Eu penso que nós devemos ter uma perspectiva, sensata, e agora utilizo mesmo tal termo que abomina um pouco, financeiramente, e utilizada relativamente à recuperação do nosso património. E isso põe o problema da sua reutilização. Nós somos um país em que o património ir secado. Muitas vezes era para se construir de uma altura. Enquanto, aliás, também se aplica aos núcleos antigos. Talvez Portugal seja o país em que existe esta situação perfeitamente paradoxal e absurda. Os centros históricos, os núcleos antigos, a desertificarem-se, a degradarem-se, uma população idosa, e as novas urbanizações a surgirem como cogumelos. Com os edifícios é porque é a mesma coisa. Essa notícia é só uma grande por uma razão. Os juízes parece que se desistiu do projeto de investir milhões de dólares na construção dos novos espaços do Conselho. Se calhar não há razões. Não há dinheiro. Ainda bem. Desse ponto de vista. Eu sempre reconhezei que, não é? A senhora que esteja uma outra história, mas que se queria aproveitar o edificado, não é? A ideia de construir um grande edifício, que reina tudo. Até já está um pouco abandonada, não é? Era uma ideia dos anos 50, dos anos 60 e dos anos 70, que agora estava. Mas vale muitas vezes. Eu, por exemplo, sempre fui contra que há provasões simbólicas. Os tempos também são importantes. E que, independentemente da instalação dos serviços, a Câmara desapareceu daqui. O Salão da Obra, as reuniões de Câmara, daqui por sempre, sempre fui contra a Câmara. Pode-se, efetivamente, por razões de racionalidade, construir um edifício para instalar os serviços administrativos à Câmara. Também há aqui uma grande irracionalidade e custos, enfim, que devem ser, efetivamente, apontados. Esta, de facto, é a minha perspectiva. Portanto, não me choca que tal ou qual, no momento, possa ser utilizado para pousada, para hotel. Isto acontece em toda a parte. Para instalar serviços administrativos. Por que não? Isto acontece em toda a parte. Desde que, é preferível isso, vê-lo degradar-se e arruinar-se. Uma boa ideia. Agora, eu penso que a importância do Palácio do Marquês, a importância do próprio Marquês na história de Portugal, de facto, a necessidade de se constituir um centro de estudos pombalinos, que estava apontado aqui para o Palácio do Marquês, desaconselha de todo essa ideia que eu só posso aceitá-la como sendo provisória. Mas sabemos que, muitas vezes, o provisório se... Portanto, eu penso que, realmente, a comunidade, se possa utilizar esta expressão cultural do Eiras, e os munícipes do Eiras, têm uma palavra a dizer sobre o assunto. Essa palavra pesa. Podem ter a certeza que pesa. Porque, muitas vezes, nós pensamos que não vale a pena, porque a decisão já está tomada. Não. Pesa. Pesa. E, se for fundamentada, pesa mais ainda. De modo que um movimento, no sentido de se encontrar uma função, por exemplo, para o Palácio, que respeite o legado pombalino deste município, pode ser encontrado. Professor, a senhora se dava um pouco aos estudos pombalinos e mais vastas pela razão que um dos seus discípulos, que o primeiro treinamento de acordo, que é o impacto dos nossos movimentos e os nossos sete cientistas. Com certeza, é evidente. E não só nas cidades, como têm a Europa, que é... Pois! É importante terem a minha conta. E se rentabilizaria muito mais, pode-se formar um espaço vivo. Sem dúvida. Até se podem criar cafetarias. E já estamos ao formulário. Não, estou a dizer que há espaços... A cultura precisa de vez em quando um cafézinho, não é? Exatamente. Há espaços talvez menos nobres, mas sem estragar, podem ser utilizados. E dar a gente oportunidade. Realmente, o hotel parece chegar, se for bem arquitetado, também não estraga. Pouco, pouco. Se for bem arquitetado, não estraga. Num edifício destes estraga necessariamente. Não, não estraga. Estraga necessariamente, até porque o hotel seria um grande edifício. Se for bem arquiteto da limpeira, serão os concorrentes ao palácio. Este flósofito, se for destinado, nessa perspectiva aqui, no seu acento de estudos comunitários. Não é a mesma coisa. Não tem dimensão a mais. Porque isto significa um espaço de exposição. Isto significa um espaço de biblioteca e ativo. Isto significa um espaço de estudo. Isto significa um espaço museológico. Isto significa tanta coisa que cabe lá tudo. Mas há um outro aspecto que, também, do meu ponto de vista, é fundamental. É que, como bem acentuou o Jean Neto, isto faz sentido na preservação. E a mais-valia é essa de todo o espaço. Da quinta de baixo e da quinta de cima. Portanto, todo este espaço tem um valor patrimonial e um valor cultural. e tem potencialidades turísticas, tal ordem, para este conceito, que é uma política de vistas curtas, se isto não for tido em consideração. De muitas vistas curtas. Mas a ideia é que há. São muitos anos passados sobre esta situação. A ideia é que há precisamente uma certa estressura cultural para avaliar a importância disso. Precisamente. E, portanto, vão passando. E os alertas vão também sendo feitos. Ou, provavelmente, timidamente, ou mais abertamente, as sugestões são feitas. Até do interior da própria quebra existem elementos que têm solicitado e têm posto, em cima da mesa, de discussões extremamente interessantes. O caso, o Rodrigo, e assim não o são. Exatamente. E, de qualquer forma, eu, neste momento, me técnico com o prazer desvalorizado dentro da própria quebra. E, portanto, aquilo que dá a perceber é que a situação atual acabou de favorecer a solução que, de alguma forma, em traspas, nos agrada, porque definitivamente fica fora a questão do nosso estado de Conselho, mas que, eventualmente, vai também eternizar a presença dos serviços aqui adiante uma discussão que, aparentemente, a Câmara, como é que isto está. Aparentemente. Aparentemente. Doente ao nível que está aqui sendo colocado. Da plataforma que está aqui sendo colocada. Ou seja, se chama-se centro cultural, se chama-se centro de estudos, agregada, se chama-se de exposições com o museu também, etc. O José MEC, por exemplo, já teve a oportunidade de lançar a ideia, até porque haveria condições para, nesse sentido, para que, pelo menos, os espaços do palácio pudessem ser transformados, adaptados a um espaço expositivo mais amplo, recebendo as reservas do Jornal da Pantiga e não só, que, de certa forma, desse vida para além daquilo que é a intata referência ao Marquês, à sua época, à sua obra, etc. Estamos muito além para fazer. Não há época, portaria, a perspectiva cultural. Não há um projeto muito interessante. Agora, o que pode ser realmente constrangedor é o argumento... Isto que eu vou dizer tem algum peso. É um argumento que eu não posso descrever, será que o fatalismo da situação, ela cumpriga isto, não é alternativa de nada. Não pode ser, não é? Portanto, desde logo, de facto, tem que haver um grande debate público para que, relativamente àquele espaço e ao conjunto daquele espaço, se encontre uma função, um destino, não é? E depois, enfim, tem que ser definida uma estratégia para lá chegar. Nós podemos até admitir aí, enfim, que, enquanto isso não se consegue, mas, de qualquer forma, tem que ficar bem claro isto é o que é que se pretende. Esta é a questão fundamental. E essa ideia de o transformar num espaço que, o que notem, no nosso país mantemos equivalentes. Portanto, um espaço com estas características, de referência para 700, tem uma dimensão nacional e internacional. E era um aspecto, e este argumento, eu penso, que deve ser utilizado e valorizado, porque é um argumento que pode ser convincente, porque isto tem potencialidades turísticas e desenvolvimentos extraordinários com este Conselho. É a mais-valia deste Conselho. É uma das poucas mais-valias deste Conselho. É essa. Não há outra. E, portanto, desbaratá-la, de facto... É que já está a haver também uma grande cobiça pelas dependências, pela adega, enfim, aquelas dependências do outro lado. E esperemos também que não sejam as melhores opções que sejam as tomadas. Para esses passos. Bem, é importante ter em minha conta um aspecto. O Colácio Matés é um monumento nacional. Portanto, enquanto monumento nacional, está sujeito a um regime legal que convém escrutinar perto. É preciso também por acharmos que esta situação é conjuntural, da instalação de serviços aqui na Câmara, que, realmente, pretendemos lançar um debate em breve, a recebemos sobre o desenvolvimento. Pode ser, em dia em dia, porque é conjuntural. Claro. Pode ser, em dia em dia, porque é conjuntural. Eu estava já a pensar num dos possíveis convidados. Claro, eu também estava a pensar num dos possíveis convidados. Claro, eu também estava a pensar num dos possíveis convidados. Já, não se livra de nós tão cedo. Nem do Marques de Pão Paulo. Aliás, confesso, no tempo em que exerci aqui funções, não é? E tive algumas responsabilidades na área do património. Foi sempre essa a perspectiva que defendi. E, na altura, até uma posição mais ativa da Câmara, no sentido de obter para um projeto considerado nacional que ultrapassa as dimensões do município. O apoio, neste momento, em que é um pouco romântico, para esperar, não é? Mas, na verdade, da Administração Central, porque estão presentes, verdadeiramente nacional. Nacional, pois. É aquilo que me dá a perceber. Agora, levando a conversa para uma outra perspectiva, em relação a aquilo que eu traçar, portanto, projetos de intervenção em património construído, não atender, muitas das vezes, à sua natureza, a sua propriedade, para lá, porque será uma recuperação destinada a aspectos turísticos, hoteleiros, como seja, porque, mesmo nessas condições, a discussão, a conversa não se faz. Isto bem. A adaptação está sendo feita. Eu não passo. Eu não passo. Por exemplo, aí já está decidida a função hoteleira. Já está, sim. Já está decidida a função hoteleira. Realmente, colocou bem a questão que muito do nosso património tem que, de facto, ter sustentabilidade, e essa sustentabilidade passa muitas vezes, mas se não puder... Uma revitalização? Para nós possam ou não colidir com a memória do próprio local. Agora, o que se passa é que há uma ausência de intervenção da parte do espaço de árvore? Nesta sexta-feira existiu, porque os movimentos tentaram discutir a utilização, tentaram discutir situações que pudessem se compatibilizar essa nova função com o espaço de memória do que foi o Palácio, para, na verdade, tudo isso se dilui. E aquilo que se faz com a fusão, de certa forma, é a facilidade com que estes processos se fazem, e aí a figura do movimento nacional, que é, de repente, a mais comercializada. Aquilo que é a área de intervenção, do que foi o IPAR e o GESPAR, etc., quer que seja, neste momento, retorna-se para a sua evidência, que é uma gestão apenas de espaços e a defesa patrimonial para o ordenamento atribuída. Neste estado atribuído. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. E, por isso, também existe uma fragilidade daquilo que a sociedade civil em buscar, ou tentar posicionar, da verdade que existe, o estatuto também está mais fragilizado. Bom, aí já não está. Então, como é? A sociedade civil, se fizer, está bem. Não, está bom. Está aí mais fragilizada porque, quer dizer, não encontra, da parte que é uma instituição que deveria ser de referência, que é uma instituição que deveria ser de referência. Essa aplicação está muito fragilizada. Está fruta. Tem questão que vos diga esta coisa aqui, e isso eu gostaria que ficasse claro. Ao contrário do que se possa supor, porque muitas vezes nós encontramos este sentimento que não vale a pena intervir. Não vale a pena intervir. As decisões já estão tomadas. Eu digo-lhes, e falo com conhecimento de experiência feita, que prova-se muito. E que muitos projetos são alterados, são multiplicados, justamente porque se verificou essa coisa. Vejam lá, se não houvesse a intervenção ali no, quando se pensava construir ali a grande sede da Judiciária, que seria aquela pesadela. Como é que é? Como é que é? Vejam só. Como? Como? Caxias. 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 Está tal coisa, quer dizer, em vez de... Não, mas mesmo morros. As colas disserem morros. Não. Não, não, não. O que haviam estar lá no lado de Caxias era uma cidade Judiciária. Era uma coisa que arruinava por completo. Nós temos aqui, já estragado, mas apesar de tudo um património, um património paisagístico. A costa do Estoril, a antiga costa do Sol, embora estragada, ainda tem uma certa... uma certa beleza, digamos assim, e não calculam o que é que representaria um mastodonte ali em cima, que era a representação, corresponde a tal ideia, que agora deixou de fazer sentido. A Polícia Judiciária já resolveu perfeitamente o seu problema, não precisava, não é? Nenhuma cidade, não precisava. Portanto, mas só sinto isto para, de facto, um exemplificado como intervenção cívica, igual para alterar as situações políticas. E, neste caso, alterar decisões parlamentares. Mas eu aqui sempre citei dois exemplos em termos de património, que mereciam, de facto, projetos, de uma hora se esperecerias com o Governo para definir, o outro é o Faro de São Gabriel. E, realmente, a discussão é com o Exército, não é? Com o Exército, não é? Mas, de facto, também seria um espaço extraordinário, um espaço museológico extraordinário. Se preocupa bastante também. Eu, sobre essa questão da tribónia e da intervenção pública, eu gostava só de lembrar que, muitas vezes, em relação a muitos projetos, pelo que eu tenho visto, eles, antes de... São postos à discussão pública. São postos à discussão pública. E o que acontece, frequentemente, é não haver quase participação nenhuma das pessoas, dos cidadãos, em relação a essa participação, em que podem dizer uma palavra, dar uma opinião, opiniar e dizer, opinar e dizer concordo ou concordo, gosto ou não gosto, acho que podia ser feito de outra maneira. O Exército, ó, aqui não há uma. Não há uma. Não há uma. Acontece alguma. Acontece alguma, mas muito pouca. Uma, duas, três pessoas. No máximo, quer dizer. É quase nenhuma. E é importante aproveitar esses momentos, de facto, para dizer eu concordo ou não concordo, e por isto e por aquilo. É assim que acontece. Não quero mentir, mas tenho uma ideia que, em relação ao passo dos artes, foi isso que aconteceu. Foi posto à discussão pública antes de ser lançada a obra. E não apareceu quase ninguém a opinar. É preciso haver organização também, porque, se lá, individualmente não tem que acender. Pois avança. E não só. Muitas das vezes não se entende. Bom, por exemplo, o Balas, o Banos, é isso mesmo. Muitas das vezes aquilo que se põe à discussão não é a natureza do projeto. Claro que não. Não é isso que já está em discussão. Não é? Muitas das vezes aquilo apresentado não vão dir-lhe como há confirmado, mas a decisão política está confirmada. O que terá haver ali é acertos, correções. Pois. E, portanto, aí já há... E, às vezes, mais uma coisa, já agora, desculpa-me. Mais uma coisa. É que muitas vezes o poder vigente acha que nós, os outros, não são engenheiros, não são arquitetos, não são parte interessada, são estúpidos. Afinal, ao fim e ao cabo, é mesmo assim. São estúpidos. Logo, não posso intervir. Porque o senhor é engenheiro, o senhor é arquiteto, perdoem os engenheiros dos arquitetos, porque eles é que sabem. E o poder político, muitas vezes, funciona assim. Estava a ouvir o Mané, estava a ouvir os presentes a falar, estava aqui a senhora a falar, por causa da... de Foz Pôr, que conseguiu-se inverter o processo, enfim, de destruição de Foz Pôr, no caso mais recente agora, mais ou menos, conseguiu-se alterar, no caso do Alambor em Pocomar, que era uma muralha, ainda original do século XII, um bocadinho, porque uma parte boa foi destruída, sem querer, e puseram ao lado um mural em botão, com dois metros de específico de altura. Agora posso ver se aquilo fosse cerrado, em dois metros de altura. De qualquer maneira... Parece impossível. De qualquer maneira, veja-se, por exemplo, a meu ver, toda aquela envolvente tal que passa, que é, a meu ver, é um mau exemplo. Mais perto, temos, talvez, o Centro Fútbol, onde o professor diz, ah, mas é um movimento nacional, que serve muito ao Museu dos Jerónimos. Na altura, se nos lembra de todos, o CCB está a quantos metros dos Jerónimos? E, mais recentemente, aquele pequenino edifício que vai servir no Museu dos Coches, fala ao lado do verdadeiro Museu dos Coches. Eu, cidadão, cidadão, se calhar não vou mudar da autorização para fazer aquilo. Mas, como é o Estado, fizeram aquela obra prima e tia da arquitetura, não é? Que vai servir agora para o nome dos Coches, até queria-lhe pôr no despenso, não é? Com os fios, aqui fica a dar despenso. Se quisermos, se quisermos, mais para cima, se quisermos, a nível autárquico, podemos observar o Castelo da Alcácea do Salto. Para servir as conveniências da zona, foi, foi, o Vigés, para a altura, o IPAR, o IPTC, na altura, o IPTC, autorizou a construção da pousada no Castelo da Alcácea do Salto. As contrapartidas foram, no futuro, que abriu há dois anos, o atual museu que está por baixo, resultante das escavações. Às vezes, há este jogo também de interesse. O IPTC serve para quê? Não serve para nada. Literalmente, não serve para nada. Quando se prova, a prova, quando se prova, enfim, não se prova. Vê-se, quando ele faz coisas, como aconteceu agora em Tomara, ou em Alcácea do Sal, ou, por exemplo, aqui frente ao Museu dos Postos, serve para quê? O problema, se calhar, é depois de se calhar. Vamos pôr as coisas ao contrário. Eu vou tirar, por exemplo, o Palácio da Alcabaça, ou o Governo de Cristo, ou o Ministério da Alcabaça, de uma tutela central, que, enfim, é um bocado atrasada mentalmente, nos seus considerandos. E agora vou dar a quem? Aos caciques de Tomara? Aos caciques da Alcabaça? Aos caciques da Alcabaça? Isso é que depois é o problema. No vosso caso, ao ano, há eleições. Temos quem é candidato, ou recandidato, e temos os putativos candidatos do mesmo ou do outro partido. Ok? Pois vamos ter que julgar com isso tudo, não é? E com os interesses dos partidos, aqueles do costume, que já lá estão, e que vão degladear-se, e que património, quer dizer, eles nem sabem o que é isso, nem sabem dizer essa palavra de uma vez só. Esse é que vai ser o problema. E depois é aquilo que todos nós realmente temos dito. Nós não intervimos. A culpa de quem é, no caso de tomar, que eu estou muito ligado a tomar, a culpa é nossa. No caso de quem mora em Oeiras, ou quem nasceu em Oeiras, parabéns, a culpa é vossa. Não há nada a dizer, é mesmo assim, não é? Pois há dois ou três, há uma associação que tenta intervir, e não saímos disto. Quantos milhares é que Oeiras têm? Resumindo, depois de 200, 300, 400 pessoas, que vão intervir, duas ou três respostas num debate público, que é isso que eles querem, não interessa quem são eles, mas é isso que se quer. E há dias, li uma, que têm dessa piada, porque eu acho que é uma questão anedótica neste instante. Li há pouco, a segunda passada, independentemente de qualquer gosto ou preferência política ou partidária, o Presidente da República, Aribal Cavaco Silva, vai pedir explicações ao Governo a respeito da barragem do Tua. Agora, quer dizer, depois de movimentos que foram feitos antes da barragem ser construída, a propósito da destruição que ia causar da linha do Tua, do próprio Val do Tua, do sistema ecológico, enfim, de tudo aquilo que sabemos em relação à linha do Tua, e ao Val do Tua, do património natural que iria ser destruído, a barragem foi para a frente, fizeram-se petições, falou-se imenso sobre o assunto, houve grupos organizados, de populares auto-organizados, que falaram sobre o assunto, decidiram avançar com a barragem em frente, e ela está agora a ser construída, está quase pronta. E agora que está quase pronta, o homem que mais poder tem no país, decide perguntar ao Governo, afinal o que é que se passa agora? O Zé Salve, ele deve ter pensado que mais voltado do que nunca. Estive completamente seco, surdo e mudo, todo isto é uma questão, desculpa, desculpa, isto é uma questão para mim fundamental, que é a questão do poder. Deixe-me perceber que é só, agora é que se deu. Agora é que ao vim falar no assunto. O homem não era por nome, era o nome. Agora é que ao vim falar no assunto, e isto é muito importante, é a questão do poder, do poder e do papel do poder, em relação à questão do património. Aqui é que é triste, é que a situação atualmente devemos ainda convida mais às decisões que antes que eu estou discutindo, o público, o público, e deixar a dizer, aquilo que está a ser a venda do património, ou aquilo que vai ser a venda do património comunitário. Por exemplo. A venda. A venda. A venda. Vai ocorrer, mas está um bocado atrasado. Já foi. Já foi. A bateria que estava ali, na trafaria, ao pé da trafaria, já vai ser transformada no empreendimento qualquer. Já venderam-se. Só aqui no nosso conselho está... do espaço com a vitória, É o começo. A vitória do Arianos. Só aqui no nosso conselho estavam 12 espaços... A bateria do Arianos. A vitória do Arianos. 12 espaços com a vitória. Para serem vendidos. Mas o processo aí foi em traspas transparente no público. Foi. O mistério lança a lista de imóveis que irão ser postos a ação pública e fica a guardar proposta. E fica a guardar proposta. Não apareceu uma única proposta. Isto há dois anos e meio. Desse conjunto, a única que foi agora adquirida, foi a bateria de facto do ARIEI, num processo do qual não se sabe bem os contornos. Não se sabe os contornos. Portanto, este tempo agora convida a essas transferências de propriedade, com facilidade. Mas sabem o que é que se passa, já agora também, na opinião. Em primeiro lugar, uma questão. O Poder oferece sempre poder cidadãos submissos a cidadãos intervenientes. De modo que a intervenção vale sempre. Volta a insistir neste ponto. Porque apesar dos exemplos aqui referidos, A própria intervenção condicionou, atrasou, eventualmente alterou decisões que... Veja-se o caso do Presente da Coa, mas também... Claro que o caso da barragem da Coa, etc. Vale sempre a pena. Depois, relativamente ao património militar. O património militar tem uma característica muito interessante, como vocês sabem. Ao contrário do património nacional, que é a propriedade do Estado, é gerido pelo Ministério das Finanças. Mas em relação ao qual? O antigo IPAR e a própria Direcção de Algo de Difícil e de Monumentos Nacionais, tem uma palavra a dizer, é património classificado. A sua preservação e a priorização têm de ser determinados critérios, e está sujeita a determinadas normas. No caso do património militar, acontece esta coisa interessante. O património militar é propriedade do Ministério, do Exército, que pode expor dele a ser alcançado. Isto, aliás, isto resulta de um despacho que foi proferido no tempo em que o atual Presidente da República era Primeiro-Ministro, justamente para dar custo a dignidade à Caixa de Providência dos Militares, ao Sistema de Segurança Social. Mas os militares podem expor. Isto tem dado origem a situações mais caricatas. Sim, mas a situação não havia ainda. E, portanto, nós temos aqui vários exemplos. Começar com o exemplo do Passos Real de Caixias, que nunca se conseguiu resolver de maneira democratamente satisfatória. Depois, a terceira consideração é esta. Agora, sobre o signo da austeridade e da inevitabilidade das coisas. Porém, há dinheiro. Há dinheiro! Há dinheiro! Há dinheiro! Isso pode, de facto, justificar e permitir decisões altamente assinalizadas, altamente assinalizadas, do nosso património cultural. E, sobretudo, do património cultural que é propriedade das portas. Às tantas, eles começam a vender ao Estado, para pagar salários até. E, de facto, isto pode representar um fator muito, muito preocupante. Vejam esta situação para a redução. Nós também estamos num país em que, muitas vezes, se pensa que a legislação, por mais importante que seja, tem o condom mágico de alterar a graduação. Eu podia citar aqui, a energia e o tempo que se prevê a elaborar sucessivas leis do patrimônio, que nunca foram aumentadas, que estão nunca, claro, aumentadas, e cuja eficácia é mais construtível, e a afrontar aspectos perfeitamente paradoxais dessas leis. E um deles é o seguinte. Estabelecem-se coimas prós particulares que deixam de gradar patrimônio. O amigo José Mego, a destruir um imóvel para a cidade, mesmo que seja de ingresso público e deixar de gradar, estava sujeito à aplicação de todos. Agora vejam o Estado, e vejam, sobretudo, o incéssico, dos militares. E deixam, tem esta perspectiva relativamente ao património, eu sei que na altura havia negociações relativamente ao passo de Caxias, os militares tinham uma pipa de massa para ele. Sendo monumento nacional, ele está sujeito a uma intervenção, e ainda bem, que não permite, para utilizar uma invoga rentabilizada. O que é que os militares exigem tanto, por um espaço, por um imóvel, que não pode ser, entre aspas, rentabilizado, e cuja recuperação, em carros de manutenção, é alta. Entretanto, perante indiferença geralmente. Para que digaim, e, portanto, ninguém se cria a oportunidade. E depois pode-se construir um imóvel à vontade. Esse aspecto do património limitado, sobretudo nas atuais circunstâncias em que estamos, é altamente preocupante. Porque eles não vão resistir à tentação do alienar, por tuta e meia, neste caso, porque estão a precisar o gentilmente de dinheiro, e com graves presenícios, se vai, em alguns casos. Um dos aspectos caricatos do processo, da designação de património militar, cabe todo e qualquer estrutura. um dos aspectos. E, portanto, a situação caricata, em muitos políticos, foi que, de um momento para o outro, os aspectos que estavam candidatados de intervenção e de recuperação, pediu-lhe um acordo formal via Ministério das Finanças. Como passou para a tutela do Ministério da Exército, que fez a defesa, criou-lhe problemas. Então, tem de ser feita, por exemplo, por um caso, que este é um caso concreto, tem de ser feita uma doação. Para o Ministério das Finanças. De ser novamente, ao Ministério das Finanças, para tudo o que estava programado, que é ditatado, aprovado, se concluir. Apesar disto, o processo em que estou envolvido, atrasou quatro anos. Quatro anos tudo. Por causa só desta decisão. Sim, é um universo cafetien. Há uma coisa que eu não tenho a certeza, mas eu tenho a impressão, é que o espólio do Museu Militar e do Museu da Marinha, também estão exatamente nas mesmas questões. Estão, estão. Estão, estão. Mas, aí, temos de ser justos e de ser, como para todos, de ser alienados em Leilão ou em Alô. Coisas vendidas, bibotecas, bibotecas despeças, etc. Já comprei livrinhos alfarrabistas com o carimbo do Museu da Marinha. Está bem? Está bem, mas... No Museu da Marinha, aí evitamos que pode ter sido um... É, ou repetições ou assim. Há situações... Há situações, enfim... Desse tipo, não é? Inclusive, agora... Pois, estarão mais protegidos. Mas, também, se as suas comunidades decidirem pôr aquilo à venda, também, se calhar, ninguém... Como pode ser? É difícil. Dois novembres. Para eles ninguém tem essa ideia. Nós temos um caso que, por extensão, temos, também, mais ou menos, matinho, que é que só fugiu. Porque, de facto, é um momento único. Não parece a pena dizer que as situações são perdidas. Mas, em relação a uma possível intervenção ali, também, nossa... Tem que ser, realmente, bem trabalhada e bem estudada. Porque a degradação, assim, pula-se de dinheiro para... Existe uma situação, também, que favorece... De alguma forma, esse esquecimento. Está longe... De um olhar, mas, também, está longe de tutelas. E, porquê que eu tenho o tema do Televista? Ministério da Pública e GESPAR. O GESPAR, agora, com a munição de Londres, está a conhecer, realmente pode haver ali problemas. E, até, esbarrado... Não, não quer dizer que não tenha sido, já há objeto. Não é? Enfim... Muita gente e muita boa gente. Portanto, bem, eu, apesar de um projeto formal... Foi uma ideia, sim... Foi um projeto formal de adaptação do Buxil a um casino. Portanto, se há uns anos atrás estas ideias, enfim, floresciam, no contexto atual, de facto, era uma razão de impossibilidade. De qualquer maneira, aqui nem esse caso, porque a questão é de nos movimentar-nos, no sentido de preservar aquele espaço, o mais preciso. E neste caso, por aqui o referência é que existe um vazio de frente, isto é, a quebra-doeiras não o tem como património seu, de certa forma, mas também não tem sabido estar no território, no terreno, para saber conjugar aquilo que disse a Massa de Cuba, com o Ministério de Amarito e não só. Por isso, o tempo vai passando, a divisão vai-se acervando e, de certa forma, são dois polos, isto é, Forte-Frontos e o Sr. João da Barra, Palácio Marquês de Pombal, são, de facto, quase um tripé de referências patrimoniais do nosso Conselho. E o modelo está, de certa forma, com a formação pública. Os gays da Almada é que não sabem o que foi lá. Só para exemplificar, só para exemplificar, só para exemplificar, o fascínio que o Gugiu, o Forte e o Feral do Gugiu, exerce em toda a gente, hoje recebi um e-mail de um sujeito do Porto, que tem um grupo que me pergunta, quer a informação completa sobre as visitas ao Gugiu. Já lhe respondi a dizer que é em 2013, mas que não tinha tempo para dar mais informações, logo, já lhe respondo detalhadamente, um sujeito do Porto que tem um grupo que quer ir ao Gugiu, está bem? Mas é suspeito. O ano pode ir. É suspeito, pá. É suspeito, pá. Ou se calhar o Pinto da Costa quer fazer ali, sem estar. Não que esse foi ao Prado ou Coração. Agora, voltando à intervenção, aquilo que também podia ter dado força, não sei, a Associação de Municípios de Bombalinos, tanto quando sei, está, é, tanto quando sei. Mas podia ter sido, de facto, uma alavanca excepcional para um projeto dessa natureza. Mas infelizmente nós, há dois anos, três, já foi há dois anos, já fiz três anos, quando promovemos aquele encontro sobre arquitetura e urbanismo da época bombalina, de alguma forma também tentávamos para a discussão de outra coisa. É esse nível. Mas, infelizmente... Infelizmente as associações de municípios, a Associação Nacional de Municípios e depois as associações de municípios construídos, o Cásco Santana. Mas, tanto quanto sei, quer a Associação de Municípios de Bombalinos, quer a Associação de Municípios de Bombalinos, tem muitas dificuldades de coordenação, de projetos comuns, é uma dificuldade praticamente assoprária. Só para pequenas e indecípios, muitas vezes destinadas a se renovar, tal ou qual o que é, é que é possível, há alguma colaboração com o resto. É muito difícil. E depois aí também há rivalidade, não é? É sempre assim uma espécie de avançador. É uma utilização de planvinenses, não é? É tudo bem disto, e dependendo mesmo que a gente fosse dizer um enorme, inserido, uma das coisas que é importante. É que, de facto, nós não vivemos num tempo de 10 pessoas esclarecido, se há 10 pessoas é para os esclarecidos, por que há? Mas, supostamente, vivemos em democracia. E uma das coisas que nunca se fala nessas matérias, e eu não sei até quando é que é executível, a nível municipal, a nível de direitos centrais, ou de frente, numa batalha destas, ou de frente, entre outras coisas, incluindo muito forte, onde se discutem as matérias, onde se propõe as soluções para isto, ou para a economia, onde, eventualmente, com diversos interesses em presença, podem ficar um pouco mais expostos, sem ser o baixo da mesa, não é assim? E essas coisas, e este paradigma, apesar de que eu sou, que eu não sei muito dessa vida, ou dessa terminologia, estes paradigmas, se calhar, devem ser repetidos, ou então, diria o outro, que a raiva de democracia é esta. E, em total, só nos dez pessoas, por que se fazia? Mas isto acontece assim, e acontece muito, por causa disso. E nós cobramos o risco, depois de funcionarmos em círculos viciosos, e viciados, também, a partir de eles, sem conseguir arranjar uma solução. Porque há poder, aqui, eu sou muito adepto, e disse o que disse, que o indivíduo, ou um conjunto de indivíduos, em determinado momento, provou um saponão qualquer, incapaz de mudar qualquer coisa. E muda, com certeza. Como eu também costumo dizer, no facto de estarmos aqui a respirar, estamos a mudar qualquer coisa. depois a empregadura da mudança, confio, também depende da distribuição, isto aqui já é uma reta de sucessão. Há dimensão cósmica, não é? Mas há dimensão do Erezeiro. E, se calhar, fala de pena de pacto, que é claro que a festa da vida. E exigir, a nível da Assembleia, da Assembleia, que se comece a pensar em legislação, que inclui o património nacional, seja assim tratado. Não que um governo, em determinado momento, constituído pelo tal 10% que tem uma negociada, mais ou menos internacionalizada, ou nem polícia, que altere-se o governo, estrago, desmargo, torcido, o que é que seja, aquilo que é o património nacional. Se calhar, no tempo, desde o mal, as pessoas se torniam assim, é evidente. Não, porque ele era esclarecido. Era esclarecido. Agora, haja paciência, é a rapaziada volta. Mal ou bem, mas a rapaziada volta. E, supostamente, a malta, claro, está a gerir um património que não é deles. E isto é uma questão que é fundamental. É muitas batalhas. Uma nota, e sempre alongar muito, posso lembrar-vos daquela história da REN, que foi privatizada há uns anos, como se eu fosse, do que sou eu. E que depois, de repente, ah, espera aí, mas isto tem interesse estratégico nacional. E voltaram a comprar. E agora voltaram a vender. Isto é uma nota. Isto é uma nota. Mal custo, tenta-me falar mais, mal votada. É isso. Isto é que é uma verdadeira chinesis. Está bem. Mas aqui temos que melhorar. Nós estamos no país que mais legisla. Pouco reclamento. Mas mais legisla. Eu chegava, eu chegava, eu queria chegar a esse ponto e eu acho que o nosso problema não é déficit de legislação nem do ex. Sim. O nosso problema é aplicá-lo. É o problema da paradigma. Não é o problema da paradigma. E aqui digo uma coisa. Não existe uma política de património. É evidente que o enquadramento legal é fundamental. Sem, de facto, o espírito de consequência, que não existe neste país, não existe essa cultura institucional, em primeiro lugar. e, em segundo lugar, sem ter a capacidade de encontrar fórmulas de reutilização do património, mesmo do património nacional, que permitam, de facto, preservar-lhe e dar-lhe uma função social. Uma função social e cultural, é claro. Não existe. O que reparo é o seguinte. Quando eu falo em espírito de consequência e cultura institucional, eu já tenho alguma experiência nesse aspecto. Nós estamos num país em que, e esse é o jogo da democracia, mas não havendo essa cultura institucional em que as alterações governativas, se me dica com alterações logo políticas, é começar tudo de novo. Isso tem efeitos nefastos na continuidade das políticas. É uma coisa impressionante. É que não exista esta visão mágica sobre o poder das leis. Então, se surge um governo, não sei quantas, o título das leis do património desde o 25 de abril já foram elaboradas. É muito regulamentável. A energia, dentro dos esforços que se fez, sem qualquer utilidade faltável. É evidente, tem que haver opções políticas no domínio da cultura. Também são chavões e são palavrões. Falamos na importância estratégica da cultura, na importância da cultura, mesmo em termos de desenvolvimento integrado, mas depois isso não se traduz. Eu não considero que seja uma mera figura de retórica, considerar a tal percentagem, que agora, nos tempos de crise e austeridade, em que vivemos, não é completamente inatingível, mas nunca existiu. Os tais 0%, vila não sei o que, por cento para a cultura, nunca existiu. E a cultura não é só preservar o que existe, é também dar a possibilidade de existir àquilo que ainda tem e deve existir. o património não deve ser inatingível só nesta perspetiva, não é? Do que já existe, mas também do que pode vir a existir. E portanto, isso não deve existir neste país. E é uma das mais valias do nosso país. Agora, também nem tudo é negativo. Tem havido uma consciência crítica, cada vez mais generalizada relativamente à importância da cultura, tem havido uma intervenção cidadã cada vez mais alargada nesta área. Não é só de esperança, nem impotência, nem há sinais corajadores. O que por acaso o professor Nisse tem muitas dúvidas, sinceramente, respeitando a sua opinião, é que temos um caso muito premente e muito atual. Se tivéssemos um respeito pela cultura e se nós todos tivéssemos sensível a cultura, não estávamos a abrir em dia. O que se está a passar neste momento foi a RDB que é uma instituição formal e é já um património formal deste país. Portanto, não estaríamos a admitir, muito menos, estaríamos a admitir que fosse para lá um boneco de imagem como o Alberto da Ponte. Eu conheço perfeitamente o Alberto da Ponte porque já a Clicharie se correu e sei perfeitamente que o Alberto da Ponte é tudo menos um gestor neste país. e na cerveja. Exatamente, eu trabalho na central. Veio da Sociedade Nacional de Cerveja desse cavalheiro. Exatamente. E não é mais que um boneco de imagem porque a única coisa que ele sabe gerir é a sua imagem. Aliás, faz parte daquelas córias da qual o teu também faz parte. Não é? Não é? Portanto, daquelas córias de gestores que se julgam que não precisam de perceber da poda para entender a vida. E, portanto, vamos ter e nós não intervimos ou definitivamente não intervém porque muitas vezes como tu disse há referentes mas há outras formas. Eu não vi ainda ninguém nem massa popular em frente à RTP exigir o direito da RTP ao povo. Pode ser muito marxista esta minha intervenção eu assumidamente porque eu sou mas na realidade isto é o que se passa. Portanto, não há uma política Mas não considera que apesar de todo este movimento de contestação não vejo movimento de contestação sinceramente não vejo não vejo não vejo não vejo movimentos como o nosso aqui opinamos Há uma decisão mais gravosa que já não foi o caso se preocupou com a televisão Mas a quem percebeu o que é que quer dizer tele? Mais depressa mais depressa do que o tu é simplesmente ele já sabe o que é que quer dizer tele? eu penso que há um balão de ensaio que foi lançado que já não vai colher não, eu volto a insistir nesse aspecto não não caímos no fatalismo de pensar que não vai dizer não vale a pena pode não dar resultado mas enfim existe um outro aspecto já agora que fazia mais sentido ao público que fazia intervenção mas tem a ver com a reação que muitas vezes as pessoas têm o centro público a se dizer em relação a uma lei as pessoas que estão integradas com o espaço histórico que vivem dentro do espaço histórico rapidamente se viram para a própria lei que aparentemente nos defendem porque os contornos da lei têm outros outras implicações ou passam a ter outras implicações a partir do momento em que ela é ativada o que se passa nos centros históricos se você for no centro histórico sem a gradação dos centros históricos que era a própria lei que de alguma forma acabava por indiretamente prejudicar e porque era assentida para a própria lei isto é uma pessoa quer fazer uma obra na casa é um caso sério é terrível não sei até que onde é que o governo é muito legal falar sem leis atenção porque há uma espécie de memorandos mais ou menos mafiosos e depois há uns agentes mafiosos há uns agentes pouco ou muito mafiosos e depois vão a um caos anunciam-se devido a morte toda a gente é consensual e há grupo de advogados que representam grupos de interesse que estão no tratamento que eles têm por isso mas são todos amigos e que desigiram mesmo o resultado de um ciclo e têm as cláusulas todas criadas para que cada interesse deles seja devidamente salvadorado por uma escapatória e isto não tem-se de casa é a forma como funcionamos isto é vou-vos dar um exemplo todo o período que não é que vai estar classificado mas e a Vila Velha está lá toda dentro mas há tal Vila Nove mas da Vila Nove em parte também está dentro de uma área especial presencial mesmo sem modo então tens um sujeito que anda no cafezinho e no cafezinho está a treinar e quer fazer algo e ele percebe que tem que fazer a obra e inventa o projeto se ele tivesse à espera que todos os pressupostos fossem cumpridos o cafezinho devia dar trabalho então o que é que se fez porque se há um trabalho que não se lembra que não se lembra para aquele tanto histórico constantemente era a única maneira era a única maneira mas aí a experiência que tem lançado o Jacqui tem uma tal experiência mas você conta um aspecto para os tantos históricos de evitar a sua desidentificação por isso foi um problema de para de algum modo recuperar a função residencial a função educacional mas aqui desafios terribles e o principal desafio é o seguinte é que essas casas que nós queremos manter e recuperar já não correspondem em termos de critérios de habitação as exigências modernas não correspondem e a questão que se coloca e nesse aspecto a questão que se coloca é se os gabinetes os gabinetes a constituir para apoiar a recuperação desses fatais têm aí um papel central é se para manter essa função residencial e para digamos assim preservar o ambiente do centro histórico se isso se compadece com normas muito rígidas e muito estritas que evitem a essencial do meu ponto de vista não é nenhum crime de beleza património não é nenhum crime de beleza património porque senão o risco que se corre é de facto a degradação e a linha total do seu estado aqui a questão é a história da prescrição enterrada na boca é que por exemplo as intervenções de alguns centros históricos fazem-se com fundos sociais e o controle sobre essa aplicação exige para ser julgado e portanto enquanto aquilo não se processava o que é que aconteceu foram inúmeros dos poderes que não chegavam a passar-se a fase da implementação é um pouco normal e foi por causa desta desidia mas aí tem que ser agilizado como agora é claro os grandes técnicos locais muitas agentes conseguiam e tem que apoiar mas é que é ao contrário é a própria lei com função inibidora porque não percebiam não se percebia está a passar por um centro histórico não há condições de habitabilidade tem que ter intervenções muitas vezes tinha que haver reconfigurações espaciais juntando duas casas para dar habitabilidade e tudo isso era justo não é por isso que se conseguiria dar vida a um centro histórico acabou por não funcionar por causa da característica e nós por razões estritas digamos assim de preservar o titulesco não podemos condenar as pessoas que lá residem a viver em condições que nós reivindicamos são nós próprios não é como é há uma coisa que dá uma ideia já há muito tempo que não sei se está estritas e ainda se consegue reativar é uma coisa que infelizmente parece que não se dá um problema dela há muito tempo com o senso bom senso e bom gosto não é aí pode haver por exemplo aqui a Câmara de Oeiras tinha e é preciso acontecer isso tinha apoios incentivos não são educativos não são operações até porque se há determinadas exigências por exemplo no que diz respeito à utilização de determinados materiais imaginem por exemplo a utilização da madeira não se pode utilizar TVC mas a madeira é um material que em termos de manutenção não só é mais caro a boa madeira não exige manutenção eu sinto apenas este exemplo mas teria que citar uma multiplicidade de outros exemplos de modo que mas aqui não é só a própria lei que até permite dar apoio mas as Câmara de Oeiras podem e devem desenvolver programas específicos com incentivos com apoios quer ao nível dos projetos quer ao nível do empoderamento quer ao nível do apoio técnico e apoio material para de facto recuperar e preservar o benefício e sobretudo revitalizar esses centros e garantir a função residencial muitas vezes as coisas não dão bem eu recordo-me sempre daquele edifício na Mercórdia na Praça Camões em Lisboa foi recuperado para casais jovens e agora é um ótimo a função lá se formam jovens mas de facto agora de facto o que tem de se criar é um programa e aí é que tem de se encontrar esse equilíbrio que permita essa recuperação mas que tenha de facto viabilidade para a função financeira a recuperação para funções residenciais vejam o caso em Lisboa são milhares e milhares e milhares de fogos degradados vejam o investimento com o sal que tem de ser feito imaginem que o investimento com o sal que se fez na construção de novas organizações gerando mais valias extraordinárias foram parar a offshores que não tiveram qualquer consequência no desenvolvimento do país que tinha sido investido na recuperação desses um dos ambientes uma perspectiva até enfim se quiserem de negócio imaginem imaginem a misericórdia em Lisboa é uma das principais proprietárias de imóveis degradados a zona da Mouraria toda a gente diz há um espaço novo largo entendente meio é que recuperamos não se acredita em todo o senhor mas também lá admitido 90% eu arriscava a dizer 95% dos imóveis de verdade da Mouraria para nós para nós Mouraria vai do Largo do Intendente ao meio da estrada da Rua da Madalena e até à Calçada da Graça 90% é a Câmara de Lisboa do que está podre ou prestes a cair custos de recuperação se calhar estivemos a falar em mil milhões de euros não será demais já tem a capacidade de ser por baixo estava agora o professor a dizer dos custos já agora permitam-me só dizer duas coisas quantos habitantes não possuem Lisboa um um ou zero ainda vive lá no casal na Praça da República em Timar havia três faleceu agora o arquiteto Sebastião há dois por acaso não quer por acaso não querem viver na Rua da Prata mas agora o desafio do Zé como qualquer pessoa normal a ir às compras ao supermercado aquela coisa estúpida e dizer olha são duas horas o Zéu Maria vamos lá para as compras e depois paramos o carro a onde para levar os carros não podem ah é claro paramos à volta da noite não podem tem a polícia a perna querem viver com a Rua da Prata ou com a Rua do Ouro ou com a Rua do Augusto então eles estão fazendo apenas Rua é de 1992 por causa da história das leis tinha um pastor à perna que não ia fazer os momentos nacionais no distrito de Dragança oh senhor até tenho um buraco na minha casa eles não me deixam fazer obras eu tinha realmente um buraco na minha casa um buraco foi um rato gigante para a coisa é um buraco isto é não deixavam fazer obra entrava tudo o buraco era mesmo um buraco assim o que é que acha que eu faço o homem está a peça pegaria com o prato de seu medicamento ah mas pois vem o Ipar lixo mas o Ipar isso não faz nada no entanto pode-se fazer um dos outros postes daquele que eu vi aquele senhor me envia ali mas pois lá está como é merda está cristalizado pois temos ali os macaquinhos não é e lá íamos até nas ruas é o purinho no momento nacional é o purinho é um desgraçado que ia à casa e nos seus os seus primos são os 50 metros da zona de proteção é preciso azar pronto não deixavam é um buraco é isto muitas vezes existe um aspecto já agora deixem-me só acabar uma coisa que estavam ali a falar das privatizações águas de Portugal não é uma questão de ser marxista nem nada alguém já pensou há água se privatizar há água senhores há água a luz já faz falta mas há água em 1929 não quer dizer mas é o ar em 1929 os problemas que a Câmara de Lisboa tinha com a companhia com a companhia privada de águas eram de tal ordem que a única opção foi nacionalizar as águas portanto é a pau agora o que é que se põe outra vez privatizar as águas as águas privatizar isto cabe na cabeça a alguém espera pelas praias e depois o arco paga todas as máquinas que se põe para os contatos ao do nariz bem o ar o ar já pagamos o ar já pagamos há uma situação também que não para a legislação é a lei da privada tal forma existe é que por exemplo o município de alguma forma intolir o cidadão o município a fazer obra na sua casa é terrível e se a casa não está habitada começa a degradar só em caso de pôr em calça a segurança é a medida que pode haver a passagem entramos aí numa zona muito específica mas não sei se o Jean-Mé sabe lá está nós não temos um 10 e 5 leis já há um enquadramento legal que facilita muito a intervenção nesses campos que é declarar uma determinada zona como uma zona crítica de intervenção e portanto todo o processo de expropriação e de intervenção descendindo de uma série de procedimentos legais está dispensado simplesmente as câmaras municipais têm muita reputância em declarar zonas críticas de intervenção organística já sabe porque aí ficam obrigadas e não têm mais para isso a intervenção a câmara de Lisboa só declarou uma zona crítica de intervenção urbanística que permitiu a recuperação dessa zona na costa do castelo mesmo junto ao castelo dentro da muralha de próprio a única zona crítica voltando à cultura voltando à cultura nós temos um paradigma engraçado é que a fundação Mário Soares que ainda hoje não percebi para o que é que serve é melhor classificada do que a fundação que gera o Museu da 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 Paul Reigo exatamente da Paul Reigo que me faz extrema confusão o museu a fundação Mário Soares recebeu uma classificação de 72% enquanto a Gulbenkian de 58% a Gulbenkian que foi durante muito tempo o Ministério da Cultura o Ministério da Educação o Ministério da Ciência deste país e parece que é a terceira fundação mundial pois não mas isso é pouco importante pois isso é um pronócio para já o que é que é ser mundial e que só funcionam com o dinheiro deles também sim se pese embora o dinheiro também venha da origem não está bem isso é fácil fazer muita de vez